Pois bem, a Expo Flor de Matão é considerada aí uma das principais atrações dessa festa religiosa e já faz parte do calendário oficial desse evento aqui em Matão. Para falar sobre ela, estou aqui com o Cido Gardini e também com o Elcio Zalpa. Cido, vamos para a 26ª Expo Flor, que é a Feira de Plantas e Flores de Olambra e é um evento muito aguardado aqui em Matão, né? Inclusive tem um lançamento oficial que já é uma atração à parte, né? Exatamente. A gente conta com a participação do pessoal no Dia de Corpus Christi, que é um evento maravilhoso, que é muito esperado já pela população, porque já é tradicional, né? Então vem flores e plantas muito bonitas de Olambra, com preço muito acessível. E a população, além de levar um presente para a sua casa, vai poder deixar mais florido, mais lindo, já está próximo do Dia dos Namorados, já dá para comprar umas flores, presentear a mãe, a namorada e a gente conta muito com a população para esse evento. Cido, são quantos dias de exposição? Nós começamos... De vendas, né? Exato. A exposição começa na quarta de manhã, já na véspera de Corpus Christi, logo de manhã às 10 horas a gente já abre a feira, né? E oficialmente ela é aberta às 20 horas na quarta-feira, que é na véspera de Corpus Christi, com a presença das autoridades, né? Que aí já é a abertura oficial do evento. A Expo Flor é o evento que abre o calendário de toda a festividade de Corpus Christi, né? Exatamente. Ela já faz parte do calendário turístico, né? Então é ali que dá o start para o evento de Corpus Christi de Matão. Isso já é tradicional aqui na nossa cidade. Cido, me fala uma coisa, né? E todo o lucro obtido com essa feira, com esse evento, tem uma destinação mais do que nobre, né? Exatamente. O evento, ele é exclusivo para os eventos aí do Rotary Club de Matão e mais especificamente para o banco de cadeira de roda, que como todos sabem, a gente tem em torno de 1.500 equipamentos que são emprestados gratuitamente a toda a população de Matão. Então a gente precisa dessa renda para poder dar continuidade durante todo o ano nesse evento que atende as pessoas que necessitam. Aquisição de cadeiras, aquisição de peças também para reposição, porque são equipamentos aí que passam por manutenção constante, né? Exatamente. Porque como é de uso constante, então geralmente quando a pessoa leva para a sua casa, quando nos devolve, sempre precisa de manutenção. Então além das cadeiras novas, a gente está sempre comprando peças de reposição e a gente, graças a Deus, tem um grupo aí de voluntários que nos auxiliam na recuperação desses equipamentos. A renda da feira, né? Ela tem uma destinação já carimbada, né? É, exatamente. Isso já é tradicional, né? Que toda a renda da feira vai para o banco de cadeira de rodas, que é um evento muito custoso que a gente tem, né? Para manter esse banco de cadeira de rodas. Então a gente precisa realmente da ajuda da população para poder manter esse banco de cadeira de rodas. As compras ficam, as flores ficam, e as plantas, né? Ficam à disposição com os dias, já começa na véspera? Começa na quarta-feira, logo de manhã, às 10 horas, e vai até no sábado. A gente não tem evento no domingo. Então começa na quarta-feira de manhã e vai no sábado até às 10 horas da noite, se eu não me engano, né? 18 horas, desculpa, corrigindo. Então começa na quarta, às 10 da manhã, e vai no sábado até às 18 horas. Legal. Agora vamos conversar com o Elcio Zalpa, que também faz parte da comissão da Expo Flor, para falar dessa programação artística, né? Que é um evento que corre paralelo, junto com a festa, né, Elcio? É, justamente. Nós montamos uma praça de alimentação, que já começa também no dia da abertura, no dia 29, a partir das 19 horas, já temos algumas coisas lá para serem servidas. A abertura oficial é às 20 horas. Depois da abertura oficial, nós teremos uma banda Team Class tocando, logo em seguida, até o final da feira, umas 10, 11 horas da noite. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, a praça de alimentação volta a funcionar na hora do almoço, a partir das 10, 11 horas da manhã. E nós vamos ter dois eventos artísticos também. Às 15 horas, vamos ter o Lelo e Fernando, às 15 até às 18 horas. E a partir das 18 horas, vamos ter o Bico do Corvo. É um grupo de blues, que toca até às 22 horas. E essa praça de alimentação vai ter comidas, bebidas, refrigerantes, vai ter uma praça de alimentação completa para a população. Além das flores de plantas, que são belíssimas, também tem toda essa atividade que dá para a família inteira curtir, numa boa, durante os dias da Expo Flor. Sem dúvida, sem dúvida. A gente faz uma praça de alimentação bem familiar, para passar a tarde conosco. As mulheres vão comprando as flores, os maridos ficam tomando uma cerveja, e eles ficam lá ouvindo um som de primeira qualidade. Quer dizer, a Expo Flor já é uma tradição, está no calendário de eventos do Corpus Christi, mas eu quero crer que a cada ano ela vai ganhando corpo. Assim, o nosso intuito é esse mesmo. O ano passado, nós incentivamos os shows, e criamos a praça de alimentação. A ideia é sempre aumentar, acrescentar mais coisas nesse evento, para agregar com as flores. É um mega evento, então, né? É, na verdade, é o que faz a abertura do Corpus Christi Matão. Então, a gente tenta agregar público para os nossos eventos, mas também para o Corpus Christi. Então, eu queria que você reforçasse o convite para as pessoas. As que já conhecem, já vão colocar na agenda delas. Mas, as que não conhecem ainda, faça o convite e reforce para aquele que já conhece também, para engrossar esse público aí. Então, vamos lá. Então, a abertura é dia 29, às 20 horas, e com a animação da banda Tincles, depois da abertura oficial com as autoridades, a banda Tincles. A quinta-feira, com a praça de alimentação funcionando a partir do meio-dia, 11 horas, meio-dia, 15 horas, Lelo e Fernando, e, às 18 horas, a banda Bico do Corvo. E, sabendo-se que a Expo Flor, a duração será de quinta a sexta, sábado. Quinta, das nove às 22, às sextas, sexta-feira, das dez às 22, e no sábado, das dez às 18 horas, a feira. Todos convidados. Todos convidados, esperando todos vocês lá, o público em geral para nos prestigiar.